Tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. Sim, eu estou no aeroporto, eu e minha mãe a gente viajaria agora. Só que aconteceu alguns problemas por causa da pandemia, mudaram o nosso horário, e agora a gente vai viajar amanhã. Que merda, hein? Ai, gente, então você vai acompanhar essa viagem, que eu vou fazer muito vídeo, esse vlog. Então, ó, já se inscreve no canal, já deixa seu like. E é isso aí, gente. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, eu vou postar várias fotos lá. E agora nosso voo é amanhã, 10 horas da manhã. Então, ó, já fica no vídeo aí pra curtir, que vai ser meu filho, vai ser babado. O caso dessa pandemia que está tendo, a gente comprou o nosso voo, foi muito, muito, tem muito tempo. Então, o que que acontece? O nosso voo estava com horário pra sair daqui a pouco, 7h55 da noite. E agora a gente teve que remarcar pra amanhã, às 10 horas da manhã, e a gente ficou sem ter o que fazer. Porque não dá pra gente voltar pra casa, a gente gastou dinheiro com isso, pra chegar até aqui. E tá um trânsito do caramba, pra amanhã acordar muito cedo pra estar aqui. A gente mora muito longe. E a minha mãe tá pensando pra gente passar a noite aqui. E vai ser uma aventura. Confesso pra vocês que eu tô tentando levar de boa, mas eu tô preocupado. Tô um pouco preocupado. O aeroporto tá meio vazio, porque eles tão restringindo mesmo as aglomerações. E de cortesia, né, por causa do transtorno, a moça, ela deu pra gente um voucher. Pra gente viajar numa classe melhor, né? E a gente vai viajar com mais conforto, com direito a mais coisas. Bem chique, né? É isso aí, gente. Vamos ver como é que vai ser essa noite no aeroporto. Nós iríamos ficar aqui até amanhã. Aqui no aeroporto, como eu falei. Mais mudanças de plano. Minha prima resolveu vir buscar a gente, trazer amanhã. Deu um jeito. E eu fiquei preocupado por causa de mamãe. Mamãe já é idosa. Agora, eu sozinho ficava aqui de boa. A gente fazia daily vlog a noite toda. Mas eu ficava preocupado com mamãe. Mas graças a Deus, Deus é muito bom. E... Minha prima vai vir buscar a gente. A gente vai dormir direitinho. E... É isso aí. Amanhã. Bom dia, bom dia. O sol já nasceu lá na farzendinha. Acá estamos de novo. Né? Dia 23. São 8 e alguma coisa. Eu estou indo no banheiro porque hoje vai, hein, gente. Hoje vai. Acabei de ir no banheiro. Agora eu vou dar um pulinho ali na Marina da Glória pra bater umas fotos. Né? E... O aeroporto ainda tá bem vazio. Os voos ainda estão bem restritos. Mas tá acontecendo. Então eu acho que se as pessoas se cuidarem, usarem máscara, lavarem as mãos, não aglomerar tanto... Eu acho que tudo vai voltando ao normal de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Olha, gente. Aqui estou na Marina da Glória. Olha que vista linda. Olha. É, ano passado quando eu viajei tava chovendo, né? Então a minha foto aqui não ficou muito boa. Mas hoje tá um sol bonito. É inverno entrando aí, né? Mas tá aquele solzinho bonito, aquele sol frio. E a vista é muito linda. Vou mostrar pra vocês. Cheguei mais perto. Olha que coisa mais linda. Olha. Tem um ser ali tomando banho. Tem gente ali tocando violão. Então, olha o cocovado, o bondinho. Um dia é Eidi ainda. Olha que lindo. Aqui a gente tem o acesso mais próximo do mar. Tem gente que toma banho. Vou te chegar em São Paulo. Mas pra você que quiser ver com detalhes esse vídeo da minha chegada em São Paulo, eu vou fazer um vídeo só com as imagens de São Paulo. Então, você clica no izinho pra conferir ele, valeu? Ele vai sair depois. E é isso aí. Como eu disse, eu vou tentar sair do aeroporto. Mas eu não garanto. A saída do aeroporto é ali. No caso, a entrada. E se eu conseguir... Muito bom. Mas se eu não conseguir... Então, gente. Como eu falei, eu não consegui passar por aquele portão ali. Porque eu tô com passagem. Eu tô de... Eu tô fazendo ponte aqui em São Paulo. No aeroporto vira copos. Então, não. Eu não posso passar ali. Mas, gente. Eu vou mostrar um pouquinho de tudo pra vocês. Mas eu queria muito conseguir ir lá fora. Pra conseguir mostrar a frente. Que foi igual a parte da onde o Roger e a Nadine fogem. E eu não vou nem fazer uma segunda parte. Porque eu ia fazer uma segunda parte. Só com esse vídeo do Roger e da Nadine. Mas não, gente. Não vai rolar. Porque... Não vai dar pra eu mostrar muita coisa. E provavelmente eles gravaram a cena lá embaixo. Na escada rolante. Algumas cenas aqui em cima. Que os banheiros são super iguais. Esse aqui é o banheiro onde o Roger se escondeu. Quem lembra da cena? Quem lembra? Eu não consegui falar com vocês. Que meu telefone descarregou. O voo atrasou. Mas eu cheguei aqui. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou mostrar muita coisa pra vocês nessa viagem. Que eu tô aqui em Teresina. E, gente. Me acompanha aí. Que vai ter festas de mina. Vai ter um monte de coisa pra mostrar pra vocês. E é isso aí. Um beijo e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti